A verdade é que a segurança pública atua sobre os efeitos e não sobre as causas. Então, quando a sociedade não consegue resolver os seus problemas, os problemas passam a ser da segurança pública. É um trabalho muito importante que está sendo realizado pela Secretaria de Segurança Pública no enfrentamento ao tráfego na cidade. Uma operação que visa, com esse objetivo, levar segurança pública a todas as localidades do estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto